Exprima em graus. Então, a letra A pede para você exprimir em graus aqui, está em rad, e para você colocar em graus, π sobre 6, π sobre 6 rad, como é que fica? Então, vamos pegar aqui, nós sabemos que π equivale a 180 graus, isso quer dizer que π sobre 6 vai equivaler a x. Então, repete aqui, π sobre π sobre 6. A primeira fração é π sobre 1, então repete a primeira fração, que é π, e multiplica pelo inverso da segunda, 6 sobre π, igual a 180 sobre x. Podemos cortar aqui, π com π, vai ficar x é igual a... Eu vou trocar de lugar aqui, esse 6 com o x, vou trocar de lugar. Ficando x ali no lugar do 6, igual a 180 dividido por 6. Teremos, então, que x é igual a 30 graus. Tranquilo? Vamos agora para a letra B. π sobre 4, o esquema é o mesmo. π equivale a 180 graus, então, π sobre 4 vai equivaler a x. Repete a primeira fração, primeiro π, multiplica pelo inverso da segunda, 4 sobre π, igual a 180 dividido por x. Corta π com π, troca x de lugar com 4, vai ficar 180 dividido por 4. Logo, teremos que x será igual a 45 graus. Letra C, π sobre 3. Então, π é igual a 180. π sobre 3 equivale a x. Repete o π, vezes 3 sobre π, é igual a 180 sobre x. Corta π com π, troca x e 3 de lugar, vai ficar 180 graus dividido por 3. Logo, x é igual a 60 graus. Tá bom, gente? Então, vou fazer só essas três mesmo, porque a questão faz basicamente dessa forma aí, tá? Não tem muito o que fazer. Até o próximo vídeo. Mas, se for qualquer dúvida e quiser que eu responda o restante, é só deixar aqui nos comentários. Caso não, é só prosseguir aqui com a playlist. Então, antes... Tchau, tchau.